Só estrela, cadente, no futebol brasileiro. Decadente? É só isso que eu tenho a dizer. Chama a vinheta. Fala seus cachorros, beleza? Sou Edu. Eu sou Edu. Nesse vídeo aqui, as 15 melhores contratações do futebol brasileiro nesse ano, tá? Lembrando que não é valor de transferência, é o valor agregado com o nome, com o impacto. Não sei se o cara tá jogando bem, tem cara que já tá jogando, tá? É o impacto que a transferência dele trouxe e a galera achou da hora. Por exemplo, Douglas Costa, um pau-pau. Você quer pôr esse oferecimento, esse vídeo aqui? Dá pra pôr. É um oferecimento do OneFootball, tá? Maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. É o quê? É o quê? Um conglomerado de notícias. Todas em um só lugar, com o Boom Desliga 100% gratuito pra você assistir no seu aplicativo. Basta baixá-lo de graça no primeiro link da descrição. Você que ficou animado com essas transferências aqui, ó. O OneFootball é essencial pra você saber sempre notícias do que tá acontecendo, meu irmão. Sim. Então, as 15 melhores, tá? É como eu disse, clicando. Aqui é a lista, né? Não é um ranking. É, é uma lista. São 15 nomes, já falando os nomes aí, tá? Não tem um lugar, não tem um ranking. Não poderia dar 16, que é o Davi Luiz, que até agora não fechou com ninguém. Então, ele não tá aqui, tá? Tá só rondando. Ele vai vir pra algum time brasileiro. Ele está sobrevoando. Ele vai aparecer daqui a pouco em algum time. Ele vai estar em algum time. Agora, qual, não sabemos. E a contratação dele vai ser de impacto. Ele entraria nesse ranking de qualquer maneira, tá? Mas são 15, já vou começar com o Douglas Costa. Por quê? Porque, por mais que eles não estejam jogando bem, a contratação dele foi de impacto, sim. Todo mundo pagou pau e todo mundo achou que ele ia ser um baita de um reforço. Deveria. Não foi até agora. Pode ser ainda. Pode ser. Vai que, por mais que demore, entre em forma. Tem capacidade técnica pra isso, né? Então, é nesse nível que a gente tá falando, beleza? Vamos começar aqui com o primeiro nome dessa lista, que é o Rook. O Rook. O segundo, né? O primeiro é o Douglas Costa. O Rook. Nós acreditamos. O Rook eu sempre... Esse canal sempre falou. Rook no Brasil sobra. Sobra. Depois, quando ele começou mal... Falaram que não. Vai lá. Quando ele começou, veio os caras xingar. E aí? Falou do Rook agora. Quando ele começou a voar, ninguém veio. Não apareceu ninguém. É sempre assim, né? É engraçado demais. Ninguém veio depois. Bom, você estava certo. Não, quando o cara vai no Jair, vai na DM. Você estava certo. É. Quando ele vem xingar, ele vem ouvir. Ó, esse é o canal. Ó, errou, errou. Gente, o Rook, ele... A gente fez o vídeo dele mostrando os números. Ele sempre teve números muito bons. Sim. Quando ele começou a jogar bem no Galo, a gente fez o vídeo mostrando os números dele. E só tava fazendo o que ele sempre fez. Inclusive, os números dele no Brasil são piores do que tava na Europa. Quando ele tava no Zenit. Os números dele no Porto e no Zenit são superiores, tá? E os números dos novos canais? Os números dos novos canais são os seguintes. Eu estou perto de 15 mil inscritos, graças a Deus. Estou muito obrigado. Vou dar uma camisa a cada 10 mil inscritos lá. O Rafael vai fazer a mesma coisa no canal dele. Também. Tá chegando a 10 lá. Então, vim pro Peixão aqui, ó, com o Edu Futeirinhas. Primeiro link na descrição. O link tá aí embaixo. Crack e Pepe, tá? Clica lá, se inscreve. Independente do time que você siga. Sim, segue aí, mano. A camisa será dada. É, se você não for santista ou corintiano quiser uma camisa de qualquer outro clube, tá lá. A cada 10 mil inscritos em cada canal, pimba. Prêmio, tá certo? Vamos lá. Terceiro nome dessa lista, Rafinha, quando foi pro Grêmio, tá certo? O Flamengo queria. A torcida do Flamengo queria. Ele tava achando que ia. Mas ele foi pro Grêmio pra jogar com o Renato. Também que deu pra mudar até porque. Mas foi uma grande contratação do Grêmio, sim. Foi. Mas acabou perdendo a posição da direita, teve que ir pro lado esquerdo. É que ele não tá acostumado a jogar na esquerda. Ainda bem que na esquerda ele brigava com o Cortez, então deu tudo certo. Ah, deve dar, né? Aí tudo bem. Só não dá na beleza. No Wanderson não deu. Ah, na beleza é impossível. Não. Né? Quarto nome dessa lista, Miranda, quando volta pro São Paulo. Baita contratação. Jogador identificado com o clube. Jogador de seleção brasileira. Ele é o melhor zagueiro do Brasil hoje? O Rica Perrone falou o que é. Eu acho que ele está entre os melhores. Eu sei que ele é o melhor zagueiro. Capacidade técnica é o melhor. Mas uma coisa que eu achei do Tite, era a oportunidade de renovar. Ah, cara, mas é o Davi Luiz. Ele convocou o cara na mesma idade. Por que ele não mandou um leque dele, meu? É. Eu também tentaria, mas tudo bem. João Vitor aí, cachorro. Mas eu acho que se ele estivesse em condições, ele levaria o Rodrigo Caio. É porque o Rodrigo foi machucado. Também, mas eu acho que o Tite perde muita oportunidade de renovar. Sim. Essa daqui só podia trazer caráter. Você vai lá e traz o Miranda, cara. Certo? Que renovação sensacional. Quinto nome dessa lista aqui, outro do São Paulo, é o Caleri. Que voltou agora, acabou de ser anunciado. É de impacto principalmente pro São Paulino. Não é um impacto nacional. Ah, mas assim, o Caleri, o que jogou no São Paulo, inclusive, pra mim foi a melhor fase da carreira dele, foi no São Paulo. Foi. Jogou muito bem. Na Europa, ele não conseguiu render nem perto do que ele foi no São Paulo. Mas pro São Paulo, ele chega com uma grande representatividade pro São Paulo. E outra, a sombra dele é do tamanho de um toquinho, uma espiga de milho, assim, mano. E outra, fisicamente, o Caleri é mais do que o Luciano, por exemplo, que se machuca demais. O São Paulo fica muitos jogos sem o Luciano, que é um jogador importante, então o Caleri é um cara que vai dar mais tempo ali pra jogar. A sombra que o Caleri tem, é como se eu tivesse deitado de pistola dura, assim, ó. Sim. No sol, em manhã. Batendo de lado. A sombra, a sombra desse tamanho. Uma azeitona. Batendo de lado ainda, hein. Sim. Fica maior. Pra dar aquela coisa. O próximo nome dessa lista aqui é o Nacho, o Galo. Que contratação maravilhosa. Esse era um dos melhores da América aí. É, o Nacho, todo mundo queria, ninguém podia pagar, mas todo mundo queria. E correspondendo 100%, o cara é muito bom, né? Jogadoraço, o Nacho joga muito. O Titi não chamou. Eu. Então, parece que é argentino. Mas é burro. Parece que é argentino. Se fosse... Burro. O Nacho. Cara, Nacho, pra mim, é mexicano. Nossa, gostoso o Nacho. É um pedido mexicaníssimo aqui de Santo André. É gostoso, hein. É bom? É, o que eu gosto aqui de Santo André é a quesadilha do Cisenhor. A quesadilha é boa demais. Não, pode ser, mas também é queijo com um negócio. Não, não, não. Não, a quesadilha é boa, sabe? Se você pedir pro seu cachorro fazer uma quesadilha, ele faz uma gostosa. Não é só o queijo da quesadilha ali. Tem o porquinho fatiado. É bom demais. Eu quero pedir coisa robusta. Não, mas é grossa a quesadilha dele. Mas tem carinha? Tem. Não é só queijo, não. A quesadilha é porque veio o queijo, é um dos principais. Vamos experimentar lá do lado de casa. Quesadilha de porquinho desfiado. Ou de carne também, de frango, qualquer uma. Se me decepcionar, o mito pau, hein. Ah, boa. É boa. Próximo dessa lista, o retorno do Dudu ao Palmeiras. Tá certo? O Dudu, cara, é ídolo, né? Ídolo. Baita de um ídolo. Nos últimos anos aí... Eu acho que é o maior ídolo desse século do Palmeiras, depois do Marcos, tá? Sem exagerem. O Marcos estava já, mas o Dudu é o cara da reconstrução e tal, grande nome. O chapéu. Não foi campeão da Libertadores, mas é o cara que ajudou a reconstruir o Palmeiras. O Dudu é muito bom. É isso, o Dudu é o retorno do Dudu. Próximo dessa lista aqui é o Kennedy chegando ao Flamengo. Acho que de impacto é o menor deles aqui. É, mas tem um potencial bom. Mas é um cara que vem direto do Chelsea. Tudo bem que ele não estava jogando no Chelsea. Não importa, é jogador de Premier League. É, é um jogador de Premier League. Então, tá chegando ao Flamengo, é uma contratação importante. Então, tem que estar aqui, tá? Ele tá chegando mais ou menos como chegou o Gerson. Sim. Eu fiquei na dúvida... Você sabia que o Gerson era bom, mas você tava com aquele negócio na cabeça. Hum, a dúvida foi... Eu fiquei na dúvida da contratação entre o Kennedy e o Jorge vindo pro Palmeiras. O Jorge também é bom. É que o Jorge, tipo, ele vem... Quando ele vem, foi muito bem no Santos. Aí ele volta pro Futebol Europeu, ele vai mal, né? Ele vai pro Bazel, né? Inclusive, quem tá jogando muito no Bazel, é o Tricajá. Um Cajorim Pequenês lá não dá, não, pro Jorge. Ah, não. O Jorge é melhor. O Jorge é melhor. O Jorge é melhor? Jorge Best tem história aqui no Futirinho. Será? Jorge Best. Bota aí, pode botar. Tem, Jorge Best. Eduardo, você vai fazer história de jogadores do Santos lá no seu canal? Vou. Vou fazer específico, porque aqui no Futirinho não ia ter tanto impacto. É, então, tipo, escrever lá a história do Zé Elias aqui. Não vai. Do Marcelinho mesmo. No Corinthians vai dar. Vou fazer. Do Léo aqui. É. Quem é que sabe se tá do Léo? Lá? Show. Sim, Giovani. É. Então, assim, a mais chance de viralizar lá é melhor. É, ele fica rendendo lá. Conteúdo de cada assim. Sim, exato. Próximo nome dessa lista aqui é o Tyson, no Internacional também. Outra contração de impacto. Não há clube que não gostaria de ter o Tyson também. O Tyson veio direto pro Inter, quis vir pro Inter. É outra parada. Mas, cara, se o Santos quisesse, o Tyson quisesse em posse, seria show o Palmeiras, o Flamengo. É o que a gente falou. Seleção, não. Time daqui, show. Sim, exatamente. Outro jogador, Roger Guedes, teve toda a novela. E o Roger Guedes, vem, não vem, vem, não vem, se livra lá do time dele. Mas se fosse pro Galo, ia querer também. Sim. Foi muito bem, inclusive, lá. Veio, e eu acho que ia ser um cara bom aí, ainda ter aquilo lá, de poder vender no futuro. É novo, esse aí é investimento. Fazer uma grana. É. Outro nome, Juliano também pro Corinthians. Grande contratação. Acertou o Corinthians sozinho. Renato Augusto tá entrando, mas tá entrando pouco. O Juliano sozinho. Sim, já arrumou o time. Pra você ver, é o que vai cair naquilo que a gente sempre fala. Não compra 10 cara meia boca, compra um cara bom, cara. Mesmo no meio de um monte de perebo, o cara ajeita, cara. O cara ajeita time. E aí, o Corinthians comprou dois caras que arrumam meio campo ainda agora. Não, Renato Augusto é coisa de maluco. Ele é muito assim, mano. É, ele é muito. É um bagulho que você vê o cara jogar. Tanto que o Flamengo queria também, né? O Flamengo não quis pegar, velho. Toma. Não, mas queria, né? Chegou a ter. O Flamengo tinha dinheiro pra pagar aí, porque o cara ficar dois anos ali. Tinha. Por mais que você não revenha depois, gente. Tinha. Se o Corinthians conseguiu pagar, o Flamengo tinha como pagar sorrindo. É, e a parada do Flamengo era porque tem o Diego, né? Sim. Mas o Renato Augusto é melhor do Diego, né, cara? Se jogar o Renato Augusto ali, você libera o Diego por cento. O Renato é bem melhor do Diego. Nossa, o cara é demais. Próximo dessa lista, outra grande contratação do Flamengo, o Andrés Pereira. A gente fica falando dele, zoa, não sei o que. Começou bem, né? Mas olha o que ele fez. Ele jogou um pouquinho contra o Santos. Olha o que ele fez. O Flamengo também quis dar um presente porque é torcedor. É torcedor. É aquele gol que deram pra ele também, pelo amor de Deus. Não, mas o primeiro lance dele, ele dá aquele passe de letra lá. O Diniz falou que aquele lado foi pênalti. Foi pênalti. Ele pulou esquisito. Ele valorizou. Ele valorizou. Valorizou. É, é que assim. Mas foi. Na Europa, não dariam, eu acho. Porque o Michael, do jeito que o cara puxa lá, o Wagner, o Michael... É o soco do Chávez. Ele larga o corpo no chão, tá ligado? É, o Chávez, você bate no lado, ele virou. Isso. Mas o precedente de puxar ali, tudo bem que eu acho que se o pênalti fosse ao contrário, não daria. E o Calil falando, eu admirava o Michael, uma história de vida bonita. Ah, pronto, agora não vale mais nada. A partir de hoje, não torço mais. Porque ele foi, como ele falou, ele foi, não foi safado, ele falou amenamente. Ele foi trapaceiro. E eu não torço para jogadores trapaceiros. A partir de hoje, não torço mais por você. O Michael deve estar sem o Calil. Nossa, eu tô triste. Bom, mas... O jogador de futebol não faz nada. O Neymar, o Santos, nunca pulou para pegar um pênalti. O Neymar nunca cavou um pênalti para o Santos. Meu Deus do céu, cara. Os caras que exageram demais. O próximo ano dessa lista, também chegou para o Corinthians. Agora, fala dos dois que chegam para o Corinthians também. O Renato Augusto e o Willian. Tá? Geniais. Esses dois aí, meu Deus do Senhor. Contratações incríveis, tá? Você acha que foi melhor que aquela que veio o Tevez, Mascherano, você acha? Olha. Ah, acho que o impacto dessa foi maior. Porque o Tevez veio no auge, né? É que na outra veio o Tevez, Mascherano. Veio o Carlos Alberto do Porto, campeão da Champions, né? E veio o Roger também, que estava em ascensão. É que o Roger tinha ido para o Benfica e tinha ido mal, mas ele era muito bom no Fluminense. Mas pau a pau, os quatro, acho que a de hoje, os caras... O Corinthians tem... Acho que dá para fazer um vídeo, inclusive, para o senhor. Ele tem alguns anos que ele faz janelas incríveis, né? Tem essa, tem acho que de 98, que o Corinthians contratou os caras bão também pra caramba. É, os anos 90 tem algumas ali. É, tem umas, né? Aquela do Gustavo Neri, foi show demais, meu. Aquela que veio o pacotão com o Red Pitbull. Rincão. O Leandro Amaral vai jogar lá contra nós. Vou jogar contra ele. Vai lá? Ele é bom, ué. Aí ele vai tentar vocês. Vai, né? E para finalizar a lista, Diego Costa no Galo, cara. Genial a contratação também. Não tinha um clube que não gostaria de ter o Diego Costa. Demoraram para contratar, na verdade. E eu acho besteira ter demorado tanto para contratar um jogador tão bom que poderia dar tanto resultado aqui. São Paulo. Palmeiras mesmo, cara. Palmeiras cairia. O cara ia meter gol nessa Libertadores. O Luiz Adriano aí ia estar encostado no Palmeiras, não estaria jogando mais. O São Paulo devia ter feito uma doideta. Entre Caleri e Diego Costa. Opa. Mas o Palmeiras mesmo. O Palmeiras demorou. Porque o Palmeiras tentou várias vezes aqui. Que o São Paulo vai pagar barato nisso dois caras aí também. Não. O São Paulo vem pagar bastante. Ele trazia o Diego Costa, mano. Ele ficou rodando e ninguém quis, mano. Chegou já metendo gol no Galo. O cara é muito bom. Ele e o Hulk ali. Já estamos discutindo. Quem é melhor, Gabigol ou Diego Costa? Vamos ver. Não, o Gabigol é melhor, gente. Hoje o Gabigol é melhor. Hoje. Hoje ele é melhor. E o Gabigol tem mais gol na carreira. Eu acho que o Diego Costa já, hein. O Diego Costa não tem tanto gol quanto o Gabigol, não. Podemos ver. Sabe o que eu estava vendo hoje em dia? Deixa nos comentários. Eu não sei. Gente, não lembra? Em 2008, o Caber Pereira fez 43 gols. Mas ele era bom, pô. O Santos vendeu ele porque ele estava mal. Em 2009, ele fez só 30. Mas isso que a gente fala. Vendeu ele. Depois, esse tipo de coisa não é saudosismo, gente. Todo time tinha um cara... O Alex Mineiro no Palmeiras fez 37 gols em 2008. Tem muita coisa que a gente... 37? A gente, eu não sei. Mas tem muitas coisas que as pessoas exageram de falar que antigamente era melhor e tal. Sim. Mas algumas coisas sim. Mas algumas coisas é verdade. Não, mas você pensa, ó. O Gabigol, em 2019, ele fez 43. Eu lembro do França falando que ele meteu um gol de bicicleta lá. Eu lembro desse gol. E ele comentou lá, antigamente, isso aqui era mais fácil que ir buscar pão na padaria. É, seria muito bom. Todo time tinha um cara bom assim. O França fez muito bom. Mas eu falava, em 2008, a gente exaltou o ano de Gabigol, merecido, em 2019, que fez 43 gols. Em 2008, a gente teve dois que fez perto de 40. O Caber Pereira e o Alex Mineiro. E ninguém fala dos caras. Os caras estavam falando já que quem foi maior já estava na rádio, os caras votaram no Gabigol. Ele e o Dinamite. Ah não, não é possível, cara. O Dinamite tem quase mil gols, cara. Não dá pra comparar ainda. Pode ser que em títulos, porque o Dinamite não foi campeão de Libertadores, foi campeão brasileiro. Tá parado. Mas representatividade e gols, o Dinamite tá muito à frente do Gabigol. Eu fiquei me coçando lá, meu. Eu queria até mandar um zap na rádio. É muito, é muito à frente. E os caras não, todos. Eu acho que também. É muito à frente. Ah, mas esse dia mesmo, eu tava vendo uma votação lá, a torcida do Santos, entre o Alex e o Lucas Veríssimo. Ganhou um Veríssimo de 70%. Aí, mano, não é possível. Esses caras não viram jogar bola. Ah, mas não dá pra você ficar puto, porque tem muita gente que realmente não viu. Sim, mas pô. Não, mas quem viu? Geralmente o cara vota o que mais assistiu ali. O Alex é um dos maiores zagueiros da história do Santos. Você acha que o Gamarra é melhor que o Gustavo Gomes? É, tecnicamente é bem superior. Acho que o Sormans, o Paul, ele fala assim, não. Não, mas o Gustavo Gomes é um baita zagueiro, hein? Ele é muito bom, mas os dois no auge eu pegaria o Gamarra ainda. E outra, o zagueiro, o Gamarra, ele jogou no melhor Paraguai que teve. Também. Ele era titular do melhor Paraguai que teve, que por pouco não foi pras quartas de final da Copa do Mundo contra a França campeã do mundo, hein? Foi. Foi o time mais que deu trabalho pra França na Copa de... O Paraguai para aquela França, mas podia ter o Hexa, gente. Podia já ter o Hexa, porque provavelmente ia ser o Brasil que ia ganhar. Porque o Paraguai era muito forte, cara, defensivamente, por causa do Gamarra. O Gamarra era o líder da melhor defesa do mundo na época, que era o Paraguai, que tinha Guarce, Rivarola, Ayala, Gamarra e Sarabia. Era muito bom. E o goleiro Chilaver. O goleiro Chilaver pegaram muito. É, mas o Gamarra era o melhor deles todos. Do meio pra frente era... Hoje o Gustavo Gomes é muito fera dentro de uma defesa que não é tão boa assim. Os dois zagueiros do Paraguai são muito bons. Balbueno e ele. Ele e o Balbueno. E inclusive o Balbueno às vezes é reserva, mas o Gustavo Gomes é um monstro. Mas comparado ao Gamarra, não dá. Se eu sou o Palmeiras, eu faço uma forcinha pra pegar o Balbueno. Nossa, eu também tentava. Mas eu acho que o Balbueno foi outro time na Europa. Você achou o Palmeiras demais. Bom, eu quero saber a sua lista. Ainda não falei do Santos. O Léo Batistão foi uma boa contratação, mas eu não acho que entra aqui. Ah, mas o número dele é o cocô. É, é uma boa contratação. É uma boa aposta. Olha. Mas vamos ver. Eu acho que ele vai bem. Ele é mais Caio Jorge, né? Ele não é centroavante daquele... Aquele centroavante que mais faz o pivô, tipo o Guerreiro. É o Jonathan Cafu do Santos, hein? Não. Cuidado. Não, não é assim, não. Ó. Ele é mais tipo o Guerreiro. Você tá igual o Sancho, hein? Ele é mais tipo o Guerreiro. Fazer a figurinha igual do Sancho, hein? Não, eu só tô falando que é uma boa contratação. Pois é, eu sou iludido. Uma boa contratação. Bom, comente aí. Tá certo? Quero ver. Mas o Léo Batistão, pra mim, é uma aposta. Não é uma grande contratação. Não, é uma aposta. Exatamente. Não é um cara que vai vir e falar. Esse aí, 100% de certeza. Não, não é. Não dá cheio de pertence aqui. Mas é que o Corinthians, não sei como aqui. A gente comemora, não sei como. Mas o time do Corinthians e do Santos eram duas bostas. É, mas tem um vídeo só sobre o Corinthians. Você pode assistir. É, assisti lá. O próximo vídeo é os times da Europa. Essa é na Europa agora. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto. Fiquem com Deus. Um beijo. Um beijo. Até logo. E tchau. Tchau.